Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Rocket League galera, hoje mano, pra tá fazendo um jogo aí Uma partidinha a mais top de todas galera, eu tô aqui mano, tá eu, o João Galinha né, o Lucas e o Toshi mano Manda um salve aí Beleza galera, o link do canal da rapaziada tá aí na descrição pra vocês que ainda não conhecem mano Vai lá e se inscreve mano, tá com o Tid aí também mano, nos salve aí Tid Opa, tamo junto galera Tem canal também Tid? Tem, Tid Gamer Tá aí na descrição também galera, vou colocar o link de todo mundo aí na descrição mano E o time vai ser o seguinte, vai ser eu e o João Galinha, tá ligado, moleque chave Bora, bora cocotizar o bagulho Contra o Lucas e o Toshi mano Bora, bora ganhar o Lucas Simbora, simbora Não, perde aí, eu tô gravando Taca a pau, R&D Taca a pau, R&D Vamos ganhar, o menos experiência a gente tem aqui rapaz Taca de pau É, nossa experiência é nossa Tá louco Eita, tô com os dedos até o dedo aqui tio Parece que comeu um pastel Eita porra, não, 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 R&D Ah, já tomamos R&D Tá tomando Boa Tirou bem Vai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Vai pra lá, sai pra lá Vixe Ei meu Deus Boa Toshi, boa Boa, boa Boa Carma Toshi, tá voando demais meu filho Calma 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 Tá bom Aí, valeu Valeu Ah não Ah, curei Tava nois Manda para Manda para Ah, covarde O Lucas explodiu Bicho Covardia Foi sem querer Foi, né Seu covarde Foi sem querer Lixo Na moral, mano Eu tava indo em direção à bola Tira isso aí, Lucas Calma 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 Vamos sentir traumatizado, Joãozinho Depois do que eles fizeram comigo aqui, rapaz Fiquei mal Fiquei malzão agora Que bolina Me abusaram Tá ligado Fizeram de tudo Você é fã do R&D Fizeram de tudo Tá ligado Cadê Cadê tu Aí, era pra Tô Esse é o fantástico Nossa Nossa, tio Nossa, caraca Tomamo o primeiro aí Tomamo o primeiro aí Caraca, tio Você é louco Calma Eu arrumava esse microfone aqui Você vai ver agora Foi, poxa Foi bom Vai, vai, vai Vai, vai Não 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 Eu não vou ser covarde igual a você não, meu amigo Foi sem querer Querendo Eu vou ser pesado agora Eu não quero ser covarde igual a você não Mas ainda, mas ainda Nossa, eu tô atirou Tira aí, João Que eu tô sem Sem tudo Eu vou, eu vou, Lucas Eu vou cruzar na área Só que não 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 Cadê o Lucas Eu fui também Boa, boa Boa, João Cadê seu pai? Seu pai deixou você vir pra esse jogo? Quanto? Ele tava me usando lá nos vídeos lá Salve pro mano LP, rapaz Tamo junto Vai LP com cotinha, mano Com a cotinha Tá na cadeira de roda lá Caramba No copo Parece que conheceu o lateral Porra, hoje ganhou o lateral da branca Da branca dela Ai, ai Foi mal Boa Eu tô sem tubo, velho Não, mas segou isso, velho Tira, Lucas Tirou, tirou Olha a mexiga, mano Sério Vai, sai, sai, sai Boa Tô sem tubo, tô sem tubo, João Calma, agora eu já peguei um tubo aqui Tá, Sussu É seu? Vai, vai Na área, na área Tira isso aí, Lucas Não Relaxa, relaxa Vai, bate aí, tira aí, tira aí Nossa, boa Cadê o bucho daqui? Aí, ó, saiu Eu sou o Bandinã Boa Boa, Lucas Aí sim, mano Ixi, mano É sua Nossa, tô longe Sem bucho Sai Meu Deus do céu, Beg Tira pra lá O Lucas chegou e me bateu Boa, Beg Aqui é meu, hein Ah, errei Nossa, foi muito feio Meu Deus do céu Eu drolei muito aí Cara, esses malucos Tá muito covarde Nossa, eu me botei na frente do RB ali Porra, foi mal Esse time adversário tá na covardia que sou, galera Time de covardia Na área Na área, na área Boa Boa Na área de novo Caraca Tira, tira, tira Boa, Lucas Tô aqui na área Tô na área Estava tentando Tira, tira Ai, bicho Bicho, então Tira daí Tira daí Tira daí Tô, eu tava na bola Normal, o ping tá alto Ai, errei Vai lá, vai lá Nossa Caraca, ele tirou Ele tirou Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom não Vai, vai, todo mundo Vai Boa, rapaz Ah, eu bato Tira a bola Tá louco, moleque Grande passe, Toshi Muito obrigado Nice passe Porra, Toshi Tá com o ping em 500, cara Fecha com esse vídeo aí, pô Tá louco Cara, dá não, velho A gente tá aberto O cara tá assistindo O cara tá assistindo RedTube Calma, Jão Agora é só ganhar, moleque Aí, agora baixou Fechei aqui, né, mano Fazer o quê? Olha só, mano Foi mal Ai, ai Nossa, calma Foi mal Calma Tem que ter calma agora, Jãozinho Tem que ter calma Ai, moleque Ela voltou Ela voltou É dela que eu tenho medo Não, moleque Não Que caguei Que caguei 2-2-2 em cima 2-2-2 Caraca 2-2-2, cara Isso não é de Deus Beleza, então Vamos lá Vamos nela Pode ir, pode ir Eita, prorrogação Prorrogação Vamos nela Vamos nela Fica ali agora Eita, bichinha Vai Boa, moleque Fudeu, velho Fudeu Vai, vai Boa Chegou cagado Minha gente Puta que pariu Galera Eu vou finalizar Tá louco Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mas se tiverem gostado Bora tá deixando aquele like Se inscrevendo aí no canal Beleza, pra tá fortalecendo Manda um salve Tive covarde Peraí, peraí Primeiro salve do mais covarde Vai Vai, Lucas Agora o salve do Tóchi Manda um salve Aí, salve Manda um salve, Joãozinho Manda um salve também Também quero, pô Também quero Manda um salve aí, Tito Salve aí, galera Beleza, galera O link do canal da rapaziada Tá aí na descrição Beleza Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui